O ar seco segue predominando e mantém a quinta-feira com sol no Rio Grande do Sul. No amanhecer as temperaturas permanecem amenas, mas durante a tarde os termômetros voltam a subir. Variação de nuvens na região metropolitana, o dia começa com 16 graus na capital. Céu parcialmente nublado no litoral sul, faz 27 graus em Pelotas. Em Erechim, no norte do estado, a quinta-feira vai ter nebulosidade, mínima de 14 graus. E o sol aparece entre nuvens na campanha e também na fronteira oeste. Faz 27 graus em Santana do Livramento e 31 em Itaqui.